Olá estranho, seja bem-vindo ao segundo episódio do Telecurso 2, 3, 2, 6, pegue seu papel e caneta, e sem mais delongas, se arrume para conhecer os membros do Ryukou. Ryukou mudou-se para a China com sua família quando tinha 5 meses de vida. Voltou para a Coreia em 2012 para se formar em Estudos de Arte na Universidade Ryukou, na qual ele tirou uma licença no primeiro ano, trancou e nunca mais voltou a estudar. Ryukou, vagabundo, se apresentou como um artista solo em 2013 e antes de reunir os membros que agora compõem Ryukou, passou na segunda e terceira rodada de audições da SM, bem como nas audições para GYPYG. Ele queria mostrar a seus pais que podia fazer música porque eles se opuseram fortemente a isso na época. Lançou duas trilhas sonoras e música para dois desfiles. Ele colaborou com vários artistas, incluindo Primari, Codecancet, Cifica, Zion T, E.U., Song, Sunset, Roller Coaster e Car, The Garden. Um de seus maiores interesses é a moda. Ele descreve seu estilo como esfrutí. Ele gosta porque faz se sentir livre. Ele usa uma ampla gama de marcas, como Chanderzou, 99%, Undercover, Martini Rose, Supreme, Off-White, Conny D's Garçóis, Stussy, Rick Owens, Kiko Kostadinov e Omegor. Ele coleciona roupas vintage, especialmente Margiela, Hellmuth Lang e Ralph Simons. Alguns artistas de que ele gosta são John Mayer, Erling Dewey, Steve Yonder, E.U., The Black Skirtis, Mac DeMarco, Paul McCartney, Elliot Smith e David Bowie. Expressou que a música de que gosta é fundamentalmente ocidental, sua preferência é o rock, mas também gosta de outros gêneros como Tecno, Dubstep, Sou URB. Gosta de filmes de Pedro Almodóvar, Julie Delphine, Sofia Coppola e Michel Gondry. Fan Facts. Mora sozinho em uma casa em Yonhui. Tem um cachorro chamado Uia em homenagem a um músico Erland Uia. É fluente em mandarim inglês. Toca guitarra, baixo, piano, sintetizador e produziu música eletrônica. Quando ele era mais jovem, ele tocava violino. Começou a tocar música no ensino médio. Acredita em Jesus. Tem mais de 50 tatuagens. Tinha cabelo comprido em 2012. Seu Instagram é arroba ryuko2000. Ryung G. Toca música desde o ensino médio e se especializou em música aplicada no ensino médio na Escola de Música de Seul. Entrou no Instituto de Artes de Seul como um dos melhores alunos, mas não frequenta a escola. Toca guitarra e baixo. Participou do arranjo de alguns lançamentos fora do ryuko, incluindo o remake de Last Night Story para IU, além de também aparecer no EMEV. Atualmente está aprendendo a cantar com o sonho de estrear como cantor. Fun Facts Casou-se com seu primeiro amor em maio de 2020. Eles moram juntos em uma casa com seu cachorro grongue e um gato chamado Chiru. Alguns artistas de que gosta incluem Stevie Ray Valgueran, Parazol, D'Angelo, John Bapy e The Beatles. Os seus filmes preferidos são de ficção científica dos anos 80 e 90 como Brasil e Blade Runner. Seu Instagram é arroba rockrockrock, tem uma tatuagem de pêssego na palma da mão e de uma mandala chinesa na coxa. Hino Os membros o descrevem como divertido, gentil e inocente. Formou-se na Escola de Música de Seul, a mesma que Ryungi frequentou. Começou a fazer música na escola primária. Era um prodígio do piano quando criança e tocava muitos instrumentos diferentes enquanto crescia, incluindo flauta e violino. Toca bateria, guitarra e produziu música eletrônica e pop. Produziu duas faixas para seca em 2015. Saiu da banda brevemente para se concentrar na produção um pouco depois do lançamento de 20 e juntou-se a eles novamente enquanto a banda lutava para encontrar bateristas para substituí-lo. Fan Facts Tem três gatos chamados Kanti, Leia e Genki. Tem um cachorro chamado Coco. Tem mais de 20 tatuagens. Alguns artistas que ele gosta incluem The Weeknd, Kurt Cobain, Nirvana e Chet Baker. Gosta de filmes semelhantes a Senhores do Crime. Aprendeu patinação desde o jardim de infância e queria ser atleta, mas desistiu e optou por música depois de ter quebrado a perna. Duas vezes. Seu Instagram é arroba e no Yashaismagod. Dogo. Toca guitarra desde o ensino médio e se formou em música na Universidade Rouen. Atualmente não frequenta. Costumava ser guitarrista de Ranyanga e toca baixo e guitarra. Casou-se em junho de 2020. Mora em um apartamento com sua esposa e sua cachorra Coca. Os outros membros o descrevem como viril e quieto. Tem uma tatuagem de resumi em seu braço esquerdo. O cabelo mais longo que teve foi em 2013, quando trabalhou com Anianga e... Alguns artistas de que gosta incluem... John Frussiante, Led Zeppelin, D.P. Purple, Piaru Jean, Nirvana, Life e Tiny Radio Chili Peppers. Gosta de filmes de ação como Velozes e Furiosos. Gosta de cerveja e miojo. Fanfacts Infelizmente ele é a puta mais low profile já existente, então não tem fanfacts. Seu Instagram é arroba-rougetalker, que ele nem lembra que tem. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Por favor, se inscreva neste canal, curta, compartilhe e comente este vídeo pois isso ajuda muito. Um grande abraço e até logo. Ah! Esqueci de falar do Ryuunium. Toda hora é dito que ele é um manager, mas na verdade ele é o quinto e melhor membro do Ryuko, sendo líder. Ele tem um cachorro chamado Mekon, e seu Instagram é arroba-ryobuton. Tchau! 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 Tchau!